Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Na verdade ontem o problema não foi na sonorização e sim na geração de energia! Nós estávamos com um gerador, até inclusive comentei ontem, em modo mais inclinado! Isso aí fez com que ele desse uma engasgada, mas hoje já foi tudo regularizado, tudo funcionando! Nós estamos também hoje, na verdade nesse carnaval, com um sistema FM de transmissão, Ou seja, a gente não precisa mais estar com o cabo no meio da avenida, o que proporciona maior segurança também para todos os foliões da nossa avenida! Nós estamos esse ano com um marco no carnaval de Tapes, onde, por diversos fatores, municípios que não puderam realizar esse ano e os turistas que lá estavam esse ano estão vindo para cá! Então, no nosso carnaval, nós temos a obrigação de dar show! E nós estamos conseguindo fazer isso aí, graças à organização, ao trabalho que está sendo feito! Eu acho que, claro que ajustes na sexta-feira sempre são necessários, principalmente na questão de infraestrutura! Mas está tudo solucionado, está tudo pronto e hoje vai ser uma noite de avenida cheia, amanhã e depois também! Música